Mandar um barrapu aqui, let's go Deixa eu ver se o tanque é bom Aí quando vem a pedra não é aqui né mano, já pensou? Já aconteceu, mas eu escurrei Já aconteceu pra caralho, velho, chega aí a pedra não... Nossa, o cara puxou a torre dos magos das antigas, hein mano Essa é das antigas É meu orgulho, pior que tem gente que compra, sabia? Eu acho que não vai ter ninguém de ardê, né? É, não tem Aí é foda Aí já zoou tudo, já Vai tanque, tá esperando que é amigão Let's go Mano, sai agrando tudo aí Meu Deus, tanque, ruim de level Empulgaram o tanque? Empulgamos Quanto de level? 2,7 alguma coisa Aí ó, meu paladinho aí, numa 5 aí ó Ah, fala dele, fala dele Burstou? Não É porque eu gosto de priorizar status É, mas é status mesmo É que a maioria do pessoal prioriza em level, né? Chega um determinado momento que a gente precisa priorizar status, velho Não adianta É, eu gosto dele mesmo pra priorizar status Porque chega no late game Esse status base é assim Só esse parquinho Tá sentindo Não, não é isso, não é verdade Esse aqui Eita, acho que vai sair Dá uma doloridinha Dá uma... Ele tá indo bem de boa Eu acho que o boss a gente vai estourar, tá ligado? Vamos brincar então Pelo jeito ele tá aguentando bastante coisa Ó, o Voodoo, se quiser finalzinho de lag Fazer um overwatch Podemos, podemos Podemos, podemos Hmm, ninguém skipa Jogar de mercs Pô, ninguém teve skip? Eu acho que não Eu não tenho, pô, mané Eu sou faladinho Eu não tenho também Você vai ter que puxar, tá aí Tem, tem, tem que puxar Hum, hum Bom que, bom que já compra ele Droga, use o exército dos mercs É, eu interrompi o safadero ali Ai, 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 sai, sai Eu tô sem terrigida Jogar de mercs Voltou agora O Healer não tá no Discord? Só que Ah tá não, o Healer, o outro DPS Só o que não tá Discord é o Tank O, o, acho que o Rotário tá Ah, então ele não tá conseguindo entrar Ah, agora ele não consegue entrar Não de boa, mano, pode mandar... Não tem, não tem, não tem, não tem, tanque Vem embora, vem embora O tanque viu que não abriu a porta lá atrás Aí o doidão Mas ele tá indo de boinha, mano, isso é bom Valeu, demônio, vem logo Ai, eu não, nossa, não percebi que eu tava preso no bagulho dele Esperando ele mover os bichos Caralho, todo mundo bate pra porra, velho Achei que eu ia ter um daninho Tá te batendo uma kill, cara Ouvindo a live de boas, né, isso, porra É isso Foca o Dromang, foca a Árvore Zona Não, mas a Árvore Zona é só na hora que ela dá o cast, não é? Ao contrário Ao contrário Ah não, é? É o carinha que é quando eu uso o cast É Ah, tá E tipo, ó, agora ela vai, agora que ela vai virar do bem Daqui a pouco, tá ligado? Ai! Agora foca ela Com carinha Agora foca o Ingra Ingra mal Deixa ele fazer o motão, ele não toca, hein Mas eu acho que não mata ainda, você acredita? Não, não, não mata Se na zero a gente não matou, né? É, mãe, agora que tamo Ó o DPS do Rotaro, 21k Ele tá com medo, né? É Não pode deixar de castar, mas tem que focar na Árvore, tá ligado? Bota fé Ah, eles sempre aguentam focar na Árvore O DPS, então, derretendo Aí, é só que depende E você vai deixar sujar o chão, né? Ó, aquela Aquela hora, não, mas o cast dela passa, normal, oi Esse aí dela sujar o chão Que não pode, é igual àquela hora que foi todos Depende da rotação do tempo Do tempo Do meu frontal Seu anti-magic, tira isso aí, não tira DK, não manja de DK Mano, tirar não tira, mas esqueci de colocar o anti-magic Você pira? É do manja de DK Eu já vi isso Dá pra você usar, tipo, cancelar, que nem a bolha do paladino Nossa, nós não vamos ter o save aqui, hein Ó o shit Ixi, não pode deixar ninguém morrer Se morrer, volta lá no começo do DG É Ah, eu não vi pra onde ela foi Direita Esquerda, 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 esquerda É, esquerda É, esquerda, é só o pé sim com isso Eu tava com medo, então eu não sei te dizer Esquerdinha É, geralmente eu marco ela Porque eu sei, tipo, pelo menos as três rosas dela Se você marcar e coloca uma caveirinha Alguma coisa Ó, a rota dentro Você vai vendo as caveirinhas andando, sabe Aí você Só vai, tipo, ah, caveirinha foi pra cá, pra cá, pra lá Dá pra vê-la andando? Se você colocar a caveirinha, você vê a marca andando Aí Aí fica fácil Putz Mas sei lá, geralmente o healer vai fazendo isso aqui Enquanto eles matam Meu Deus Hum, rapaz Meu DPS tá entrando, meu filho Devagarzinho, ele tá chegando Ah, tá É, esqueci de falar Fiz o rolê, mas não falei Ah, você fez já? Aham Ah Bota fé, bota fé demais Quando vocês estão lá batendo, eu tô aqui fazendo Que saudade do meu xamã Eu abandonei Não abandonei Fala, desculpa Meu, meu, meu main é um monkzinho, healer Gostosinho, não é meta Mas já fiz isso, gente É isso aí mesmo Tá, 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 tá Eu abandonei o meu xamã É que você não fala, doido É, não É porque eu tô começando aqui Eu vou me contratar um pouquinho É o TDAH, gente Não, deixa o rolê Focar no chat aí Não, calma aí que agora eu não consigo chat Oi Aí, imagina Aí, imagina Termina essa DG aqui Dá-lhe, Jerkley E aí, mano, beleza? O xamã é... Aí é giga chat É, o xamã é giga, mano É xamã é giga Gigantesco mesmo Imagina Oi Termina essa Mítica Tua pedra opa pra uma... O outro lado Outro... É Não sei, não pôr no Patazavest Nem sei se tem como pôr no Patazavest Tem Nossa, mas talvez a gente tá bem tranquilinha A brisa Nerf é muito, muito Nerf é muito, muito Nossa Eu queria fazer um A10 pelo menos, viu, mano Seria o sonho fazer um A10 com esse boneco aqui Você chegou a ver o Nama fixo? Não Nem vi ainda, mano Você vai ter Zardos do Morto quase toda hora Vou ter o quê? Exército dos Mortos Tá zoando, velho Ele aumenta 200% a regeneração de todos os seus Kudals Puta Fala aí, Rui, aí, mano Olha só, live zona Live zona, meu querido Seja bem-vindo aí Cara, eu... Pô, quais são os afastos da semana? Se a gente não pá a sua A gente faz uma minha Eu tenho uma de também, mais dois É, uma... Ei, estacou, estacou, estacou Quem não estacou morreu Todo mundo puxando defensivo, tá ligado? Shield Coiseira Não, eu tava ali mal tranquilo Ficou curando de boa Depois de fugir os bichos Quem não estacou morreu Nossa, eu tô feliz com o meu daninho já, velho Tá começando a entrar uns DPS Imagina a hora que tiver com o set Os setzinhos, as paradas Não, aí tá, tá entrando bem já Ui 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 A maldade tá na cabeça Na cabeça de vocês Mano O foda é que Single target Eu não bato nada, velho É, eu tenho uma teatro da dor aqui Mais dois Também se quiser Nossa Aí, aí foi triste Ainda deu que eu tenho sentido É, vou virar da trinta Ai, boa Nasceu bem no pé, velho Quais as chances 50% Aqui, ó Folha, 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 folha A única folha Nossa, deu um slowzinho na hora aí Eu vi, eu vi Eu vi o Calerule Calerule, estupro Eu tava, eu tava Tentando castar Polimorp Aí eu vou encostar Vai pegar Aí deu um slowzinho Aí deu um slowzinho É que eu tava comendo Eu tava mordendo pão bem na hora Eu não vi O que é ruim É o Bron O Bron Os pet vinhos Se eles passarem também Eles explodem Ai, caralho Não sei agora Fodeu É Única com borda É Única com borda Isso Mano Nossa, eu tomei pra caralho Eu não vi Você puxou Pai, é o Pacto, porra Não tem culpa Ah, tá Eu achei que tinha usado Não, o Death Grip, né Não, é o Pacto Uma vez eu tava fazendo uma 18 Não lembro quem puxar Quase matando o boss Na tira, né Aquele sofrimento O DK Tem que ele usou aquilo Que você puxa tudo, sabe Aí Eu falei Por que você fez isso Ele ficou que ia puxar o Não, mas é isso que eu usei A fadinha Flor, 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 flor É a única Nossa, tem duas preenchidas E agora Não, é a única com flor sem borda Nossa senhora Eu paro de olhar o boss Aí eu tomo frontal Nossa senhora Odeio essa luta Odeio, odeio Fala qual é, Pedrinho E aí Ô, erro Como é que você tá, irmão? Tudo certo? Que déjà vu, Rory Tu falou a mesma coisa de manhã O quê? Porque tu odeia essa luta Comprei o monitor Só esperar chegar agora Ah, GG, mano GG, velho Parabéns Chega rapidão Quanto tempo Pra entregar aí? Da hora, da hora, da hora Cadê minha skill De andar todo mundo na... Nossa Você faz isso Que eu fiquei esperto Ele quer ver Que ele vai usar Morre Se eu fizer esse bagulho? Aham Achei que tá achando comigo Que eu quase morri ali Aí você caiu na madeira É Caralho Eu interrompi Hum, eu usei mesmo Tempo que tu Não, de boa O meu tem 10 segundos O interrupt do Xamã É gostoso, hein, velho Nossa, é muito, né? O interrupt do Xamã É 8 segundos Onde tem o Xamã, Rory? Tá lá Hoje eu loguei nele Pra ver qual que é a boa Se ele chamar o Xamã É quente, hein? Quente É quente Quero saber o que aconteceu com os bichos O Healy me deu uma cura Meia, meia, meia Ali Isso Não, aqui meu Topping de Link Tava cantando aqui E a mão do Link Tava tremendo Link em parque? Comprei ontem, chega amanhã Nossa, mano Eu comprei o meu no Magalu também, velho Melhor coisa Tem como você colocar Pra chegar Pra retirar na loja, né? Isso é uma delícia O primeiro interrompente é meu, tá? Interrompi Aí o bicho taca o bagulho em mim Não tem o que fazer Castei isso mesmo Agora vai ser bom Eu tentando Pensando em curar o Healer Caralho, alguém deu imune aí? É isso mesmo? Você imunou? Fala, tá na ratoia, velho Ela não tava vindo tomar Aqueles demidinhos aí Os bichos tão derretendo Pra cara Caralho Comi meu panzinho Delícia Que delícia Meu amigo Meu amigo E... Será que o pôr isso aqui ajuda? Eu vou morrer Caralho, eu botei o Antimedic Shell Só eu fiquei dentro Eu nem sei se impede esse dano, velho Eu acho que não Não, né? Também acho que não Qual que é a fala desse boss aí, Rúlio? Qual que é o quê? A fala desse boss A fala? É Consumir! Deformar É deformar não? Devorar Ô, o Rúlio de manhã tava animadaço Pra fazer aquelas 4 minhas que eu tava doido Puta que pariu Só na tristeza também, né? Mas deu bom Fizemos pelo menos Aquelas do... Como é que é? Do lado do Reverend Breath lá Fô tão triste Rúlio, você interrompe, é próximo? Interrompe Deixa comigo Valinha, você guarda a sua Ah, já interrompeu na minha frente Já perdi Derrotado Ai, não deu tempo Não deu tempo Não interrompeu, pô Eu interrompi Eu vi que tava demorando um pouquinho Até ele fechou Até ele ter rompidas Acabou minhas runas Acabou tudo Boa Boa, garoto Porcentagem deu? Deu tudo certo? Tudo certo Coisa boa Quem que mandou? O tanque nem suou, tadinho Safezada Ó o drop Dropei Que a Maria dropou Eu botei era Seis e pouco É Só que 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 é o tanque Virou qual, pedrinha? Virou qual, pedrinha? Virou uma Outro lado Nossa, vocês são malditos, velho Outro lado Sete? Outro lado Sete Eu sou muito bom Nossa, mano O cara deu um predicto Vocês viram o chat? O cara mandou um predicto Fala, fala chat Eu sou um gene, cara Eu sou um vidente aqui, cara Meu Deus Valeu, 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 mano É nóis